Se tu, minha alma Deus suplica Não recebe Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Porque te abates Com minha alma Se tens pastor E te comores Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus esperar Porque bem cedo Jesus virá Sem demorar E aí galera Se tu curtiu não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber notificações Deixa um gostei e comentários aí do que tu achou Me segue nas redes sociais pra acompanhar tudo o que tá acontecendo E mostra o vídeo pro amigo, beleza? Obrigadão por assistir, valeu, falou! Tchau, 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 tchau!